Hoje o sol despertou Lembranças em meu olhar Refetindo em cada momento Que deixamos escapar Pensando em nós dois Os erros que cometemos Acredito que podemos Reconstruir o que perdemos Sei que o tempo pode ser um aliado Para curar feridas sermos renovados Com ondas que voltam para o mar Esse amor me leva de volta Como ondas que voltam para o mar Hoje eu volto pra ficar Como ondas que voltam para o mar Esse amor me leva de volta Como ondas que voltam para o mar Hoje eu volto pra ficar Hoje o sol despertou Lembranças em meu olhar Refletindo em cada momento O que deixamos escapar Pensando em nós dois Nos erros que cometemos Acredito que podemos Reconstruir o que perdemos Sei que o tempo pode ser um aliado Para curar feridas sermos renovados Com ondas que voltam para o mar Esse amor me leva de volta Com ondas que voltam para o mar Hoje eu volto pra ficar Hoje eu volto pra ficar Com ondas que voltam para o mar Esse amor me leva de volta E aí